Fala aí galera, beleza? Eu sou o Christian Tô trazendo aqui mais um vídeo aqui pra vocês Essa vez aqui é um jogo de futebol americano E é pra Android O nome do jogo é... Espera aí, vai já já aparecer aí, aí vocês veem O nome do jogo é esse aí, Madden Mobile É um jogo feito pela Electronic Arts Que tá fazendo bastante jogos da hora E tal E eu aqui, eu tava jogando um pouquinho Eu tentei gravar, mas só que meio que o programa deu O programa que eu uso pra gravar Meio que deu uma bugadinha E não mostrou os melhores momentos de eu conseguindo fazer a minha grande vitória Então, mas vamos lá Vai ser... Ó, o cara já vai chutar Eu vou lá pra trás Vou lá pra trás Ah não, vou pra cá pra frente Vou pra cá pra frente Que eu quero derrubar ele Não tão rápido Droga, eu caí Vai buscar a bola Droga, caí Não, não se levanta Se levanta, se levanta, se levanta Mano, o cara demora demais pra se levantar, velho Os caras pegaram a bola Fim do tempo? Acho que é Não, agora sou eu Agora você vai ver Não, eu vou ser esse cara aqui Bora Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Sai Não, me derrubaram Droga Correi Como assim o tempo acabou, mano Caraca Cara, eu vou fazer aqui um passo Então Vou ser esse cara Bora Pede a bola, pede a bola Valeu Sai correndo Ah, Nick Não Droga Eu ia conseguir Tá 3x0 pra mim, cara Mas Eu não consigo entender Já ainda apertei na opção errada Beleza Vambora aí Ah Droga Droga Eu pensei que tava Eu pensei que os caras todos Tavam marcados e tal Manda a bola Corre pra frente Corre pra frente Pra frente Pra frente, meu filho Caraca, mano Cara, já é a terceira vez Que eu caio, mano Aqui pra frente Vai, manda a bola Sai do meio Sai do meio Galera Galera Vocês tão no meio Não dá pra passar Com um monte de cara no meio, não, mano Eu tenho que passar no meio Fim do terceiro tempo Ah, legal E aí E agora Como é que vai ser Pra eu vencer Que tá muito difícil, cara Eu quero muito vencer essa Ué, já é o chute? Mentira Que? Que? Como assim Como assim? Como assim que foi o que aconteceu? Ah, não valeu Beleza Tá de boa Sai correndo pra frente Sai correndo pra frente Não Tinha um cara Que solta essa bola, imbecil Droga Me derrubaram Tá Com certeza não vai valer Ó, eu falei Agora é correr pra frente, amigo Valeu Sai Mano Mano Eu tô bem pertinho De fazer o touchdown, cara Ué Mano Tô muito confuso Isso Quê? Cara Como assim, velho? Já é hora do chute Ah, beleza Fazer aqui a bola Andar aqui Um pouquinho pro ladinho Pra eu poder conseguir Fazer o meu lindo gol Não Droga Falta um Só um peitinho Que Irizinho Vé Mildinho Pra eu poder conseguir fazer Cara O meu golaço bonito Ai ai Quero ganhar logo, mano Tá muito difícil esse jogo, cara Nunca vi um jogo Tão difícil Ai ai Que vai pegar Sou eu Sai Peguei a bola Como assim Eu ia pegar a bola Cara Tá lagando muito, velho Espero que não demore Muito assim Pra chutar Pra jogar a bola Porque Eu vou pegar Aquele cara Ali Não Não Sai de mim Olha Eu vou Ser esse cara Pra eu pegar a bola Sai Pronto Tá no chão já Tá Vou ficar Vou ficar Droga Eu quase Estava Quase Pra conseguir Drummond Derruba ele Yeah Yeah Cara Tá lagando muito Vai Já Já Ser O fim Do quarto tempo Derruba Derrubei Falta Falta Quatro Segundos O cara Conseguiu fazer O touchdown Velho E eu não consigo Entender Que ele fez O touchdown Foi 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 na área dele Seria legal Se tivesse como Ir pra cima dele Cara Por que que eles Fazem essa barreira Ele fez o gol Seis pontos Caso Sete Droga Mas eu ainda Ganhei Né mano Então é isso aí Galera Esse vídeo Vai ficar por aqui Espero que vocês Tenham gostado Desse Desse jogo De futebol americano Talvez eu possa trazer mais Não sei E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Dá like Se inscreve Agora que meu canal Tá crescendo E tal E é isso aí galera Falou